É uma obra que prejudicou muito o comércio, tanto a população, quanto os clientes, quanto a população realmente que tem acesso a esse comércio. Não tem estacionamento, aumentou muito a linha de acidentes aqui nessa avenida, o trânsito é muito intenso, então eu não vejo o benefício que essa obra veio trazer. Antes a gente tinha mais espaço na avenida, você transitava aqui na avenida tranquilamente, porque tinha espaço, a avenida hoje, ela estreitou, não tem espaço para estacionamento, não tem espaço para o pé derece andar, a obra que foi feita aqui, se foi para melhorar, não melhorou, piorou, pior do que o que era. Obrigado.